Me diz uma coisa, do que adianta você ter sonhos e deixá-los guardadinhos aqui? Sabe quem colocou esse sonho dentro do teu coração? Essa vontade fervorosa de fazer acontecer? Foi o Senhor Jesus. Ele colocou esse sonho dentro do teu coração. Acredite, é tempo de você viver esse sonho. Então, você precisa decidir se ele fica guardado aí dentro ou se você vai fazer acontecer. Ou se você vai se levantar e fazer acontecer. Sonhos guardados, eles vão ser apenas sonhos. Se você começar a colocar em prática, se tornarão realidade. Faça o que é necessário você fazer. O Senhor colocou esse sonho no teu coração? Acredite, ele te dará suporte para fazer acontecer. Não será de um dia para o outro. Não. Não é mágica, é fé. Acredite que vai dar certo. Acredite que você consegue. Acredite que você vai viver o teu sonho. E vá, corra atrás, faz ele acontecer. Não importa quantos não você levar pela frente. Porque terão uns não. Mas corre atrás do sim sempre. Se você continuar parado, sem correr atrás do teu sonho, você vai ter um não para sempre na tua vida. Levanta. Deixe esse não para trás. E continue em frente. Buscando a fazer o que você tanto sonha. O que você tanto busca. O Senhor é o Deus que honra. Sabe? O Senhor, ele honra o teu esforço. A palavra de Deus diz que assim como chove para o justo, chove para o injusto. Sabe o que eu quero te dizer? É que muitas pessoas, eles conseguem, elas conseguem viver o seu sonho. Mesmo sem crer que foi Deus que fez. Sabe por quê? Porque elas fazem acontecer. O Senhor honra o esforço. Imagina você que é um escolhido do Senhor para vencer. Imagina você que crê em um Deus no impossível. Imagina você que só precisa colocar em prática. A começar a fazer para você viver tudo o que você sonhou. Nada é impossível para Deus. E a palavra de Deus diz que nada é impossível para aquele que crê em Deus. Nada é impossível para você. Você vai viver o teu sonho. Mas você precisa crer. Nada é impossível para você viver tudo o que você faz.